Fala galera, bem-vindos ao Fitness Arena! Essa galera incrível! Muito bom, muito bom! Acompanha galera, acompanha! Muito bom! Obrigado pela presença de vocês aqui no Fitness Arena, mais uma edição. Hoje o bicho vai pegar quem está na expectativa e quem está de dor de barriga. Os participantes estão lá atrás, com certeza. E temos aqui, falando em participantes, Sabrina. Vamos chamar logo, né? Sem suspense. Vamos, sem suspense, bora. Sem suspense. E queria convidar logo aqui pra vocês, João Vitor e Guimenoza! Yes! Julia Barney e Cássia Silva! Fábio Nunes, Maju Galvão! Dupla, Duda Marreca e J.V. Marreca! Clima, vamos lá! Adriele Cardoso e Bruno Freitas! Ok! Kisha e Eloá! Ok! Opa! Continuando, o Reis e Breno Chagas! Soltou um beijinho pra galera. Fabrício Andrade e Elias! E vamos agora apresentar nossos jurados. É isso aí. Time de peso. E aí, um dos campeões. Olha! Um dos campeões aqui do Fit Dance Arena. É isso aí. Ele... Preparado aí, DJ, pra soltar uma base aí pra ele meter dança? E agora, com vocês, um dos campeões do Fit Dance Arena. Kelvin Bertone! Faz barulho, Fit Dance Arena! Vambora! Vambora! E cadê o agito da galera? Ei! Ai! Ai! Vai, Kelvin! Vamos lá! Eita! Vibration! Oh! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Muito bom! É o brabo, gente! É o seguinte, é o seguinte. A gente vai fazer uma edição especial, que vai ser a edição de campeões. E aí, eu tenho certeza que a galera que tá dançando hoje aqui já ficou preocupada. É isso aí. Eita, rapaz. Vou ter que dançar contra a Kelvin, então. E agora, ele estourando vários hits aí. E o hitmaker, Caio Viana! Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Pronta pro bailão Pronta pro bailão Gostosa De um jeito que eu como Na tua mão Quem souber, bora cantar junto, hein? Vem assim, ó Perdi moral com os amigos da boca Fiquei com ela E larguei o plantão Abandonei Essa tal vida louca Mas a aba dela Eu não lago, não Perdi moral com os amigos da boca Fiquei com ela E larguei o plantão Abandonei Essa tal vida louca Vou deixar o refrão com vocês Pra ver, assim, ó Vai mostrar ver se tá ali Enfim, nesse abertão Ela já tá louca Paxa quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Rapaziada, muito boa sorte pra todo mundo que vai competir Faz barulho pro Caio Viana Muito bom, muito bom Essa é a hit, né? Ó, então pra você que tá chegando Eu vou explicar um pouquinho de como funcionam as regras aqui Também pro público Seguinte, a gente escolheu aí Três sequências Que elas vão ser tocadas em cada uma das etapas Então vai entrar a dupla número um Dupla número dois Vai batalhar cada um A gente vai jogar a garrafinha aqui pra decidir Depois disso A gente vai fazer também No improviso, no freestyle Aí vai um de cada vez Não vai ser a dupla, não Depois disso, aí a gente vai pedir os votos dos jurados O voto dos jurados vale um ponto cada um Então se os jurados votarem na mesma pessoa E empatar Não, e ganhar unânime A torcida ainda volta E vale dois pontos da torcida Então pode acontecer de que Os jurados escolhem a dupla número um E a torcida Escolhe a dupla número dois Aí rolou empate, né? Dois pontos dos jurados Dois pontos da torcida Aí a gente dança mais uma vez E aí os jurados decidem Beleza? Se cada um escolher uma pessoa É um ponto pra cada dos jurados Aí a decisão vai dar a torcida Fechou? Todo mundo ok? Preparados? Então fiquem ligados no Fit Dance Arena E vamos ao sorteio do Fit Dance Arena Bora! É agora É agora que a gente vai saber Quem são as duplas que vão batalhar Então vamos na ordem, ó Vem um representante de cada dupla Primeiro João Vitor Menezes e Gui Mendonça Vamos lá Número quatro Número quatro Segura aí Número um Eita, parece que já temos um match Rolou a primeira batalha Número três Dupla número dois Número quatro Número quatro Número dois Deu match aqui Deu match Deu match Três Vamos lá Então já temos as duplas formadas Eu quero o grito da galera Chegou a hora da disputa Vambora Fit Dance Arena Já quero apresentar Eu quero uma salva de palmas Pro nosso DJ BVK Faz barulho E agora Sabrina? E agora? E agora? Eu que te pergunto e agora? É a hora da verdade Deixa eu te falar Antes de mais nada Vamos só explicar um negocinho pra galera Jurado Vocês podem mostrar a plaquinha rapidinho Ó Cada jurado tem a plaquinha com o número dois E o número um Sempre este lado é o número um E este lado é o número dois Então pra vocês entenderem aí Quando os nossos jurados Derem os seus votos Certo? Vamos lá Então chamando agora Primeira dupla Júlia Barney Calça Silva Ok Posicionados Posicionados Vamos lá Vai Sabrina Segunda dupla Fábio Nunes e Maju Galvã Eita Chegou chegando Ó já tá rolando um confronto aqui meu amor Estão preparados? Estão preparados? Chegou a hora de decidir Gira a garrafa Fábio E quem começa é Fábio e Maju Dupla número dois Começando Beleza? Calma Vamos lá Puxa Puxa Já tá preparada? Sim É Aqui é rápido o negócio Solta o som de JBVK Ai, ai, ai Ok Raspada Chiladinho, Chiladinho Girou! Ok! Mais barulho pro Fabo e pra Baju! Que que é isso? Ei, teve de tudo nessa session, hein? Rapaz, gostei, gostei, gostei! E agora? Vocês sabem! Vamos lá, preparadas? Calma, silêncio, silêncio, silêncio! Solta o som de JBWK Let's go, toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma E aí que casou em Dharma prejudice Toma, toma, toma Tr unterstütục Tope, bumbum, smart fit, ela mete treinamento quando junta com as amigas Desce, desce, não tá lento, que loucura Não aguento essa pressão, desce meu agachão Raspão Tchulatinho, tchulatinho, girou Ok Mais barulho, Vitidense Arena Que que é isso? Muito bom, muito bom Muito bom, gostei, gostei E agora chegou a hora do freestyle Agora que a gente vai com freestyle de piseiro, certo? Quero ver todo mundo na pisadinha aí, cada um mandando o seu Seguinte Dupla número dois aqui Vai começar, então um, depois dois, depois três, depois quatro, tá? Um de cada vez Pode, pode começar, então vem aqui, vem pra cá Então vá Um, dois, três, quatro Fechado? Preparados? Vamos no improviso? Hã? Não, um, dois, três, quatro Vamos lá, solta o som DJ BVK Valeu Quero o grito da galera Oi, 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 oi Cinco, seis, sete, oito Oi, oi Ok 5, 6, 5, 6, 7, 8 Vamos! Oi, oi 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 Valeu! Uma salva de palmas! Mais arulho! Sabrina, você queria ser jurado hoje? Mas que pergunta! É claro que não! Não queria estar na pele dos jurados Com certeza não Chegou a hora, solta o som Eu gosto desse som, vai Solta o som, DJ E agora? Vamos lá Só lembrando Dupla número 2 E dupla número 1 Já decidiram aí? Já? Tá Então vamos lá Vão aqui comigo, venham E no voto dos jurados A dupla que mais aipou Foi a dupla número 2 Calma, calma, calma Fábio e Maju O que foi? Calma, calma, calma A dor de barriga tá passando Ainda temos a torcida Agora o voto da torcida É isso aí Lembrando que a torcida Vale 2 pontos, tá? Boa! Então a gente tem 2 pontos aqui Pra dupla número 2 E agora é a hora da torcida Quem acha Que a dupla que mais aipou Foi a dupla número 2 Solta um gritô Quem acha Que a dupla que mais aipou Foi a dupla número 1 Eita Peraí Calma, calma Peraí E agora, e agora, e agora Calma Calma, calma, calma Deu empate Deu empate Deu empate Deu empate Deu empate não Quem ganhou pela torcida Foi a dupla número 1 Então a gente vai agora No tiratema Vamos dançar mais uma vez Não no improviso Vamos à coreografia Mais uma vez Fechado? Preparado Dupla número 2? Preparado? Sim ou não? Vamos lá Vamos lá Deixa eles se prepararem A mesma música Mais uma vez, vai Vamos lá Solta o som DJ VVK Bora Mais uma vez T Cola Tinha 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 Menace Tem O Rio Bola Cola Cola all têm Oi Uuuuuh OK Vamos lá Preparados Dupla número 1 Solta o som De DJ VVK Yes Vamos, 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 vamos. Se alguém quer dizer isso, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Seu vento que bom com um smart fit Ela mete pena medo quando junta com as amigas Se não valeu, vou tentar que loucura Não aguenta essa pressão Não acontece mesmo, não acontece mesmo. E aí Ok Já começou quente o negócio E aí, jurados, agora é a decisão de vocês E agora No voto dos jurados A dupla vencedora Que mais hypou na primeira etapa É a dupla número Dois Fabio Nunes e Maju Galvan Faz barulho, Fit Dance Arena Yeah Yes Transcrição e Legendas Pedro Negri